Bom dia, meus amores, bom dia com a turminha da Sussu, olha aqui na minha cidade está frio, estamos todo mundo de casaco, apareceu o negócio do Paulo lá. É, aqui em Corumbá, Mato Grosso do Sul, a temperatura caiu, meus amores, estamos todos encasacados, a Sussu está de casaco. Faz tempo que não usava casaco, é friozinho, está bom, só que para levantar cedo que não está bom, está quentinho para a gente sair da coberta, fica meio difícil, mas a gente vai levando devagarzinho, aí estamos aqui no trabalho, garantindo o nosso pão de cada dia, que a gente não pode parar de trabalhar, né? E assim vai, né? E aí curte os nossos vídeos aí, tá bom, meus amados? E não esqueçam de agradecer, né? Sempre por estarmos bem, por estarmos com saúde, né? E fazendo as orações que nos meus vídeos eu peço para os nossos irmãos gaúchos que estão precisando das nossas orações, né? Então, cada um fazendo o seu, né? Já ajuda, a gente não pode ajudar financeiramente, mas as orações estão valendo, né, meus amores? É isso aí, a Sussu está aqui encolhidinha com frio, tomando um cafezinho para esquentar, é, então, por agora é só, né? Daqui a pouco teremos vídeos maravilhosos, curte aí, a Sussu está fazendo, mandando montagens maravilhosas para vocês curtirem, compartilhar e visualizar as montagens da Sussu e da sua turminha, tá bom, meus amores? Que hoje seja uma terça-feira abençoada para todos nós, né? Que tenhamos um dia maravilhoso, um trabalho exemplar, né? E muita, muita, muita humildade no coração, sempre eu digo isso aqui, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos os brasileiros, né? A todos nós que saímos cedo para o nosso trabalho, para garantir o alimento da nossa família Que nosso Senhor abençoe sempre a vida de todos nós Beijo, o tamanho da Sussu pra vocês, continue aí, tá? Curtindo os nossos vídeos, até daqui a pouco, hein?